Nem sempre as pessoas têm em mente a diversidade de fontes que nós estamos trabalhando. Muitas vezes o produtor vê na ponta a operação de crédito ou recurso, mas na elaboração de um plano safra, nós temos que compor um conjunto de fontes. Cada fonte tem um custo, cada fonte tem uma regra em termos de taxa de juros, cada fonte tem uma limitação em termos de recurso, e a composição no crédito rural, seja do plano safra, seja da distribuição dos recursos, a gente tem que analisar cada uma das fontes. Elancamos rapidamente as principais, é a exigibilidade do crédito rural, que é um percentual dos depósitos à vista destinado à agricultura. Hoje isso representa algo em torno de R$ 44 bilhões. No momento, nós estamos, em vez de R$ 25, estamos com R$ 29, porque durante a crise a gente elevou de R$ 25 para R$ 30, agora está caindo novamente 1% ao ano, até chegar a 25%, como era antes do processo da crise. Nós temos os recursos da poupança rural, basicamente, até poucos anos atrás, nós tínhamos basicamente BB, BASE e BNB, desde 2005, incluiu-se o Bancicred e o Bancob, os dois bancos cooperativos também, como possíveis captadores de poupança rural, e, além disso, mais recentemente, abriu-se para que os bancos privados também pudessem operar com até 10% da sua poupança habitacional em poupança rural. Esta é uma fonte que a taxa de juros é livre. Há uma regulamentação em termos do uso para crédito rural, mas a taxa é livre para os bancos. Na primeira, é o Conselho Monetário que determina, e hoje está em R$ 6,75. Temos os recursos do BNDES, e aí são usados principalmente para as linhas de investimento, seja do Ministério da Agricultura e também algumas linhas específicas do PRONAF. Temos as operações oficiais de crédito, o recurso do próprio orçamento da União, onde o foco central aqui são dois. Um é principalmente para agricultores de mais baixa renda, onde a União assume o risco, como é o microcrédito para o Grupo B e para os assentados da reforma agrária. E esta mesma fonte, lógico que em uma ação diferenciada, é de onde saem os recursos para a equalização de taxas de juros, por exemplo, quando nós utilizamos os recursos da poupança rural, e os colocamos, era R$ 6,75, e nisso tem um custo, e este custo sai desta fonte. Nós temos os recursos próprios de cooperativas de crédito, ou dos próprios bancos cooperativos, os fundos constitucionais, tem uma regra específica e um percentual vai para a agricultura, FUNCAFÉ e recursos livres dos bancos. Próximo? Essas são as principais fontes utilizadas. Então, insisto, a elaboração de um plano de safra é uma soma disso tudo, e uma tentativa de chegar no melhor desenho possível a cada ano. Hoje, a maior parte das operações de crédito são efetuadas com risco bancário, portanto, por mais que há uma normatização das operações por parte do Conselho Monetário Nacional, é uma operação de risco bancário. Isso torna, inclusive, muito mais difícil qualquer processo de imposição de algum tipo de renegociação, na medida que o risco é do setor privado. E a fonte, em geral, é também uma fonte privada. A participação do Estado acaba se dando na equalização de taxa de juros, mas tanto o funding quanto o risco é da instituição financeira. Qualquer intervenção do governo nesse processo, em geral, há necessidade de um pagamento adicional.